Fala, família mais amada do Brasil! Meu netinho! Meu netinho, que felicidade de eu ser aqui, meu netinho. Mas você não tinha que estar treinando, meu Deus? Pois é, vô, mas eu estou me escondendo porque a imprensa está toda atrás de mim. Ai, meu Deus do céu, o que foi que você aprontou agora, Neto? Se eu não tomar juízo, meu Deus! Ah, vô, calma, não é nada disso, não. É porque eu não vou mais jogar no Corinthians. Por quê? Por quê, Neto? O Real Madrid quer me contratar! Meu netinho, Real Madrid, que maravilha, meu netinho! É isso, vô. Amanhã mesmo eu já estou viajando para Madrid. Boa, Neto! Já brilhou nos campos brasileiros, agora vai arrebentar nos campos da Inglaterra. Isso aí que vale. Neleco? Oi? Madrid é na Espanha. Não, eu sei que Madrid é na Espanha, mas é que são países vizinhos, né? Neleco? Oi? Eles não são vizinhos. Filho, não adianta esse menino. Não tem jeito. Vamos continuar com a história aqui, por favor. Neto? Oi, oi. Eu adoro Madrid! Sério? Ah, sabe o que foi lá que eu conheci? Meu terceiro amante do meu segundo casamento. Dona Rosinha! Sabe a coisa, o seu segundo marido que era o seu Cornélio? Não, não, não. Cornélio foi meu primeiro marido. O segundo foi o Amancio. Ô, 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 ô. Vamos voltar para o que lhe interessa. Fechou um bom salário lá? Bom salário? Salário? Eu fechei um valor incrível! Eu nem sei o que é que eu vou fazer com tanta grana, né? Meu Deus, parabéns! Ô, Prometo, não sabe... Não sabe o que fazer com esse dinheiro? Está diante da pessoa correta? Não, né... Posso te ajudar com isso aí? Não, Neto... 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 Não, é encrenca, encrenca. Não tem nada de encrenca aqui, não. Eu, hein? Posso falar com você? Hum? Além de você trabalhar com serviços gerais, várias outras funções que eu tive, durante um bom tempo, eu trabalhei como coach. Hã? Coach? Coach de investimentos financeiros. Ah! Coach, Leleco. Isso aí, isso aí também. Fui os dois. Fui coach e coach. E aí, o seguinte, eu tenho um método que eu... para poucas pessoas, mas para você eu vou abrir essa sessão, eu conto, que é o método Lelecoach. Pelo amor de Deus, largar a mão que você me tirou. Você é Lelecoach, né? Você nunca trabalhou com isso? Você não sabe nada de nada, Leleco. Você nunca leu um livro, criatura? Que besteira ela tá falando de... Ih! Ih! Quando eu morava na minha própria residência, porque eu tinha meu próprio habitat, lá eu tinha uma biblioteca maravilhosa com vários títulos e vários livros. E o que você leu? Eu li aquele livro que era do... era um... que tinha capa, um bom... Ih! Eu tinha um outro livro também que era muito bom, que ele tinha duas capas, uma na frente e uma atrás. E eu li também... Aqui! Esse é bom. Navegando na riqueza. Olha esse livro, que esse aqui tem umas viradas, muito boa. É um livro que... Eu me emociono. Tem partes emocionantes, tem partes mais de aventura, tem ação, tem romance, tem tudo um livro muito bom. Pelo amor de Deus, Leleco, agora há pouco você falou que esse livro não servia nem como calça de mesa. Parou! Parou se metendo aqui. Eu tô numa conversa aqui... Deixa eu ver. O rapaz, tô dando uma aula de coach pra ele, inclusive aqui, se precisar de uma assessoria, porque eu também posso trabalhar como seu assessor, né? Que durante muito tempo também, as pessoas não sabem que eu não vou ficar divulgando, jogando palavras, vai parecer que eu sou mentido. Mas eu trabalho como assessor também. Eu fui assessorista num prédio aqui na Vida Paulista. Ô, Leleco, eu vou precisar de um assessor. Então. Mas vai ter que ir comigo lá pra Espanha. E aí? Ah, problema nenhum pra mim. Leleco! Oi, dona Rosinha. Meu amor, você teria coragem de deixar a gente? Ah, teria, teria. O Leleco é um cara muito corajoso. Eu, inclusive, se precisar, eu colaboro na passagem. Vai pra Espanha, Leleco. Vai pra Espanha, Leleco. Obviamente, na Rosinha, que só poderia acontecer se a Shirley me liberasse, né? Mas isso aí é com a Shirley. Shirley, você deixaria eu ir para Madrid com o Neto? E aí, Shirley? Vai liberar o Leleco pra viajar comigo? É, liberar o Leleco pra ir com você pra Madrid? É... Claro. Quem sou eu pra... impedir a felicidade do Leleco? Ah... Eu não...